E aí galera, curta aí o amanhecinho do Hotel Tauá. Olha que lugarzinho, olha que resort lindo. Toda a paisagem aí. Os apartamentos. Tá vendo o negócio das crianças brincando na água. Piscina, piscina de água quente. E aí? Um lugarzinho delicioso, eu vou decurtir as montanhas aí. Mais apartamentos por aqui. E aí? Tá minha esposa subindo, é minha gata, tá? Mulher mais linda. É isso aí galera, deixa o seu like aí, tá? Que é o nosso retiro no Tauá, tá? Que a gente tem que usar máscara, tá? Minha gatinha aqui, ó. Tá rapidinho. Aqui minha gatinha, por favor. Não, não falta não. Não falta não. Não. É, velho. Delissinha aqui. Tá, eu posso tirar máscara, não? Tchau, não tá linda? Hum. Tá aí, ó. Tá bom.